Seja muito bem-vindo, estamos começando mais uma edição de Hábitos e Mudanças, programa que faz parte do projeto Linha de Chegada, a campanha Consumo Saudável. Nós estamos na nossa segunda temporada e este é o terceiro e último programa desta segunda temporada. Estamos recebendo a Márcia Tolotti, uma das escritoras do livro Linha de Chegada, idealizadora do projeto. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, William. Tudo bem? Tudo legal. Bom, nesta segunda temporada nós estamos abordando o tema O Poder das Escolhas. E hoje, especialmente, nós temos algumas histórias para contar, né, Márcia? Histórias que facilitam o entendimento desse tema que a gente está desenvolvendo junto com a Márcia. Desde o nosso primeiro programa da segunda temporada. E uma primeira história muito interessante que fala sobre o homem, o menino e o jumento. Conta pra gente, Márcia. Isso é uma fábula bem interessante e que é mais ou menos assim. Havia um pai que andava pela rua com o seu filho e o jumento. Então, esse pai colocou a criança em cima do jumento e puxava o jumento pela rua com a criança em cima. E passou uma senhora e disse, pobre deste senhor, uma criança tão jovem no jumento e o pai com mais idade a pé. O homem imediatamente ouviu aquela crítica e tirou a criança do jumento e subiu ele. Então, continuaram pela rua a criança, então, puxando o jumento e o pai montado. Andaram mais um pouco, passou um homem e disse, mas veja bem, pobre criança, tão pequena e já fazendo um esforço tão grande. Imediatamente, o pai, então, decidiu com que a criança subisse no jumento. Ficaram pai e filhos montado no jumento e andando pela rua. Passou mais um pouco e veio uma terceira pessoa e disse, pobre do jumento, duas pessoas montadas no jumento. Quanta força ele está fazendo. O pai, imediatamente, então, desceu e o filho também. E os dois ficaram a pé andando pela rua puxando o jumento sem ninguém montado. Uma quarta pessoa veio e disse, como são idiotas o jumento aí sem fazer força nenhuma e os dois a pé. Moral da história que foi o que o pai falou para o filho. Então, independente do que a gente faça, sempre haverá alguém criticando nossas escolhas. Então, por isso que a gente traz essa historinha, essa fábula para a nossa conversa, William, que a questão da escolha. E como a gente fala aqui sobre educação financeira infantil e sobre educação financeira de uma forma mais ampla, as escolhas, elas não podem estar relacionadas com o que o outro pensa a nosso respeito. E que muitas vezes as pessoas são levadas por isso. Ah, como que eu vou não ter um carro? O que os outros vão pensar? Como eu não vou trocar de carro? Eles vão imaginar que eu não sou um bom profissional. E assim sucessivamente. A gente tem inúmeras fábulas mentais que a gente acaba usando nessa relação sempre preocupado com o outro. Me parece que esse exemplo da troca de carro é perfeita, né? Porque muita gente pensa, eu não vou trocar de carro porque vão pensar que eu estou ficando rico. O outro diz, eu não vou trocar de carro porque senão vão dizer que eu gasto todo o meu dinheiro só com o carro. É, ou que eu estou querendo aparentar o que eu não tenho. Então é um exemplo bem típico, né? E ao mesmo tempo que as escolhas são criticadas, é interessante essa fábula para sabermos que temos escolhas também, né? São várias configurações ali no jumentinho possíveis, né, Marcia? São cenários que a gente se coloca e sempre vai ter alguém diante desse cenário fazendo uma crítica. Então, tomar decisões, principalmente que envolvam o nosso dinheiro, motivado pelo olhar do outro, é um problema, né, William? A gente está inspirado pelos animais aqui, né? Falamos da fábula do jumentinho e a Márcia trouxe a fábula do camundongo. Conta essa para a gente, Marcia. Essa é bem boa, William. Tinha um... Apareceu um gênio da lâmpada para o camundongo. E o camundongo disse, nossa, sou tão pequeno, todo mundo pode fazer qualquer coisa comigo, gostaria de ser mais forte. Aí, o gênio transforma o camundongo num gato. Aí, imediatamente, ele, gato, diz, nossa, que bom, mas tenho medo do cachorro. Agora, como gato, preciso fugir do cachorro. Aí, o gênio, com toda a paciência, vai lá e, plim, transforma o cachorro, o gato, num cachorro. E aí, ele fica feliz por três segundos e diz, nossa, mas eu, um cachorro, vou sempre ter medo do leão. O gênio faz o quê? Transforma o cachorro num leão. E aí, ele fica feliz por três minutos, o leão, e diz, bah, mas assim terei medo dos caçadores. E o gênio pensa e transforma ele novamente num camundongo e diz pra ele, não adianta eu te transformar em outra coisa se a tua coragem é de um camundongo. Pronto. Pronto, né? E olha que era um gênio que deu mais de três desejos, né? Esse é um gênio do hiperconsumo. Ele transformou em gato, depois em cachorro, depois em leão, depois em camundongo. Então, foram quatro desejos, passou dos três tradicionais. Passou. Mas é isso, a gente precisa pensar como leão. É, porque essa questão da coragem, né, e a coragem principalmente da mudança, é o que a gente pode pensar pra encerrar essa nossa temporada, né, de pensando sobre a questão de hábitos e mudança, sobre a questão do poder das escolhas. A gente muitas vezes tem alternativa pra mudar, mas isso precisa de uma mudança interna, externamente eu posso ter a aparência de um gato, de um cachorro, de um leão, eu posso ter qualquer aparência. Mas se internamente eu não promover essa mudança, não importa o externo. Então, a coragem da mudança, ela é também uma escolha. Não é, não significa que seja fácil. É difícil mudar. É muito difícil mudar. Mas é possível. E tem algo que é fundamental, que é a gente se disciplinar e tá sempre reativando aquele desejo que a gente tem. É que não caia naquela máxima, né, que a pessoa é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro, né. Às vezes tem milionários que têm essa pecha, né, de ser uma pessoa que não sabe utilizar os recursos que dispõe, né, Marcia. Não sabe fazer as escolhas corretas, às vezes nem na própria relação humana, né, mesmo tendo muito dinheiro. É, porque o dinheiro, ele é sempre uma ponte que me leva de um lugar pra outro. Ele é um meio de troca. Se eu não sei fazer a troca, se eu não me dou o direito de uma mudança de escolha, não tem como isso ser efetivado na prática. Então, a gente precisa dessa mudança interna, por isso que a gente vem falando de autoconhecimento, coragem, motivação. Eu preciso entender isso, eu preciso investir um tempo também ouvindo o meu filho, entendendo no que ele quer se transformar quando ele tá muito motivado para adquirir alguma coisa. Porque aquilo representa pra ele uma extensão de quem ele é. William, já reparou que hoje em dia um celular, por exemplo, é quase que um outro membro da pessoa? Um acessório obrigatório, né? É. Inclusive pra crianças. Ele quase faz parte da pessoa? Ele já não é mais visto como algo externo? Ele é visto como uma extensão da própria pessoa? Como um óculos, as pessoas estão caminhando na rua e olhando o celular, por exemplo, né? Ela faz parte, realmente, é um objeto que faz parte da pessoa. Lembrando que, Márcia, tem atividades práticas pra que você não pense como o camundongo e pra que você não leve tanto em conta a opinião dos outros, tem atividades práticas no e-book que tá lá no site. Isso aí. Aqui, assim, pra quem, enfim, não tiver acesso ao e-book ou não baixar, um exercício que é possível fazer nessas duas histórias, em escola a professora pode pedir redação. Então, é sempre um momento de interiorização, um momento de ter que organizar pensamento quando a gente escreve. As pessoas têm tido cada vez mais dificuldade de escrever como se isso fosse desnecessário, mas é um exercício mental fundamental. A gente não pode ficar obeso intelectual, né? Porque a obesidade é a falta de exercício. E nessa abertura tão grande de tanta informação, né? Então, faz redação e, em casa, conversa. Conversa. Aliás, eu quero até deixar como sugestão pra você que é educador, que é professor, professor que tem colocado em prática essas atividades que a gente tem sugerido ou que estão mesmo no e-book. Mande um relato pra gente, por gentileza, aqui nos comentários da live do Facebook. Ótimo. Que vai ser muito útil, né? Isso. Poder divulgar as atividades. Podem mandar perguntas também pra gente responder e abordar esses assuntos também que interessam mais pra quem está nos ouvindo. Interagem, fique à vontade pra participar. Nós estamos encerrando hoje a nossa segunda temporada. Na primeira temporada, nós falamos sobre o valor do tempo e do dinheiro, nessa relação. E nessa segunda temporada, nós falamos, então, sobre o poder das escolhas, né? A capacidade que o ser humano tem de escolher e, graças a Deus, a gente pode escolher todos os dias, né? Márcia, muito obrigado. Obrigada, Lilian. Vem aí a terceira temporada já em 2019. Isso aí. Tá bom. Fica a expectativa pra próxima temporada. Não esqueça de mandar o seu recado e de participar, de adquirir o livro, né? Minha de chegada ou mesmo acessar o site que lá tem todas as informações. Valeu, Márcia. Valeu. Boa flor, Diana. Até logo. Igualmente. Um abraço. Até o ano que vem com mais uma edição de Hábitos e Mudanças. Vem aí a temporada 3. Tchau. Tchau.